Olha, a nossa equipe flagrou o lançamento de uma água escura, mal cheirosa, na praia da Jatiuca. Parece muito ser esgoto. Veja na reportagem de Maria Maciel. É uma água suja, escura, e que tá saindo assim, até com bastante força, ali daquela estrutura que foi feita, né, aquela encanação, é pra receber as águas fluviais, as águas da chuva, mas não está chovendo. E essa água, ela se acumula aqui na areia, né, ela vem até uma extensão e só não chega até o mar por conta aqui da areia, desse banco de areia que essa parte aqui na frente é um pouco mais alta. Ali na frente a gente vê que, apesar de tudo isso, olha, tem banhistas aqui na praia, o pessoal aproveitando aqui a praia da Jatiuca, fica bem em frente a um hotel aqui nessa localidade. É uma cena que contrasta com toda essa beleza que a gente tem aqui do mar e também da cidade. Não dá pra afirmar se essa água é de esgoto. Agora, a aparência dela realmente chama bastante atenção. Muitas vezes esse esgoto, ele pode estar sendo, né, despejado num local ali que é pra galeria de água, e essas águas se misturam e acabam ficando nessa situação. E essa água aqui, olha, foi, chamou a atenção de comerciantes, ambulantes que denunciaram essa situação. Justamente por isso, é uma preocupação com a questão da poluição, não só da areia, da água, do mar, e que também acaba, né, interferindo aqui no visual dessa praia, uma imagem que a gente tem da praia tão bonita, e acaba ficando desse jeito com essa água suja parada aqui na areia, né, formando verdadeiros lagos e os pequenos. E aqui, o necessário é que os órgãos ambientais possam fazer uma avaliação e até identificar se existe alguma infração com relação a esse despejo de esgoto clandestino. Agora, é importante, sim, resolver esse problema por conta dos turistas, das pessoas que frequentam as praias, e que a gente sabe que qualquer água contaminada pode trazer inúmeras doenças. Da praia da Jatiuca, Maria Maciel. Pois é, um cartão postal de Maciel, não é? A assessoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente informou que vai ver se até sexta-feira uma equipe vai até o local, e que existem outras denúncias em um cronograma interno a ser cumprido. Caso seja constatado o lançamento irregular de esgoto, a Secretaria ressalta que o responsável será autuado. As denúncias ambientais podem ser feitas de forma identificada ou anônima por meio do telefone 82-3312-5242, de segunda a sexta, das 8 às 14, mas pelo jeito tem um rol aí ainda para investigar, até chegar a denúncia vai demorar um pouquinho.